Boa tarde, vamos começando aqui o nosso bate-papo sobre democracia e cidadania. Então, antes de começar, queria agradecer o convite da Academia Votorentim, que convidou aí gente bastante legal para contribuir com essa discussão. Então, primeiro me apresentar, eu sou o Gustavo, do Instituto Votorentim. Vou conversar aqui um pouco com alguns especialistas e uma pessoa bem especial da VSA que tem um pouco para contar o que a Votorentim já fez nesse campo, nessa discussão sobre democracia e cidadania. Então, estão aqui Humberto Dantas, que é cientista político, pesquisador da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e autor do Guia do Voto, o Henrique Raskin, se eu não errei, que é doutor em filosofia e ele é do Instituto Atuação. Vai contar também um pouco da atividade aí do Instituto Atuação. E o Maurício Mussi, que é gerente de Relações Institucionais da VSA e responsável hoje na Votorentim pelo projeto de cidadania. Bem-vindos aí, obrigado pela participação. Obrigado, que agradeço. Obrigadão. Bom, eu queria começar com você, Humberto. Eu queria primeiro fazer perguntas maiores, para a gente introduzir um pouco esse tema da democracia e da cidadania. A gente vive hoje muita incerteza sobre essas questões. Então, eu te perguntaria quais foram as transformações que a democracia passou aí nos últimos séculos e quais, na sua visão, são os principais dilemas que ela está enfrentando hoje em dia. Muito legal. Bom, primeiro, boa tarde a todas e todos. É uma alegria estar aqui mais uma vez. Acho que fico sempre muito contente quando recebo um convite da Votorantim, seja para escrever o Guia do Voto, seja para conversar, seja para falar, para gravar, para refletir, enfim. É muito gratificante estar próximo de uma empresa com tamanha preocupação e com essa temática tão relevante. E isso acho que é um motivo de muito orgulho e muita alegria. Então, obrigado. É uma alegria muito grande rever um monte de gente que eu conheço aqui, enfim, que eu fico extremamente contente. Cumprimentar o pessoal da academia, em especial a Mirella, pela montagem desse espaço tão bacana. E agradecer por a gente estar podendo dividir esse espaço aqui entre nós, enfim, e com o pessoal da atuação também, que eu conheço bem, e vocês da Votorantim. Bom, o que a gente tinha pensado um pouco era tentar fazer, como você bem observou na sua pergunta, uma localização acerca dos dilemas que a democracia enfrenta. Portanto, em linhas gerais, pessoal, acho que é importante marcar de forma muito clara que se hoje, e eu não estou falando de Brasil, estou falando de mundo, para que não fique nenhum semblante de uma crítica específica a esse ou aquele partido, esse ou aquele governo, enfim, não é disso que eu gostaria de falar aqui. Eu não quero fazer nenhuma análise conjuntural, político, partidária e eleitoral. Eu queria fazer uma análise mais no campo do conceito e dos princípios da democracia. E nesse sentido, pessoal, o que me inspira a falar para vocês é a democracia sempre, ao longo de sua história, passou por dilemas e por desafios. Isso é uma coisa que a gente precisa ter muito claro. Então, a democracia está em risco, a democracia é isso, a democracia é aquilo. Cara, a democracia sempre atravessou dilemas. A história da democracia é uma história de escolhas e de dilemas associados a conquistas e a retrocessos. Então, eu queria aproveitar esse pequeno tempo que a gente combinou aqui para fazer apenas algumas pontuações relacionadas aos dilemas da democracia. Vamos para o século XIX, quando... Aí alguns já desanimaram. Fala, pô, estava para o século XIX, bicho. Não dá para ir para a semana retrasada, fica mais fácil. Não, mas vamos ali para o século XIX, quando a gente tinha uma lógica de democracia representativa pautada na ideia censitária. Portanto, votava e era votado, escolhia e era escolhido quem tinha algo a perder do ponto de vista econômico. A função do Estado era infinitamente menor e a gente tinha que quem comprovava a renda podia votar e quem comprovava um pouco mais de renda podia se candidatar. Então, eu tinha um poder legislativo que construía as regras que, de uma certa forma, zelavam pelos interesses econômicos destes eleitores que escolhiam com base na ideia de que não queriam perder nada do ponto de vista daquilo que já tinham conquistado. No meio do século XIX, começa a seguinte discussão. A Revolução Industrial é uma realidade das mais expressivas e avançadas, importantes e relevantes para a humanidade de uma maneira geral, mas eu preciso começar a observar que existe uma classe, que alguns vão chamar de classe trabalhadora, outros vão chamar de proletariado, enfim, existe uma série de categorias possíveis de a gente encaixar esse discurso, mas existem trabalhadores que definitivamente não estão mediados pelo Estado na sua lógica de vida e findaram vivendo uma situação muito difícil. Para a gente citar um indicador só, a expectativa de vida ao nascer do trabalhador na Inglaterra do século XIX era de algo em torno de vinte e poucos anos. Então, eu tenho efetivamente uma situação complexa. Uma das alternativas para isso foi, vamos estender o sufrágio. Vamos ofertar o voto para uma quantidade maior de pessoas, porque não existe essa ideia do algo a perder do ponto de vista econômico, mas todos têm algo a ganhar ou a perder quando se relacionam politicamente dentro de uma sociedade democrática no exercício da escolha dos seus representantes. Ponto. Então, o voto foi estendido. E aí a gente alcançou o que se convencionou a chamar de sufrágio masculino. O sufrágio masculino passa a fazer parte do cotidiano, da lógica da democracia representativa, onde um homem tem um voto e um voto tem o mesmo valor. E essa é a nova frase, deixa de ser, vota e é votado por algo a perder do ponto de vista econômico para ser caracterizado, a democracia representativa, pela frase um homem, um voto, um valor. Mas por que não diz só um homem, um voto? Por que precisa existir um valor? Porque a discussão do século XIX é, mas todo mundo tem que valer o mesmo? Quando você nos apresentou, por exemplo, e disse que o Raskin é doutor em filosofia e disse que eu sou doutor em ciência política, será que nós que estudamos tanto temos que valer o mesmo na urna do que um sujeito, por exemplo, com ensino fundamental completo? Para nós, hoje, com os nossos valores, é óbvio que a gente tem que valer o mesmo. Mas no século XIX isso não era verdade. Chega-se, inclusive, alguns autores a criarem uma tabelinha dizendo, ó, de tanto a tantos anos de estudo o voto vale um, o voto vale dois, três, dez, quinze, não sei quanto. Não é essa a ideia que vence, mas percebam, pessoal, existia um dilema. E esse dilema era tão marcante que, não, todo homem tem um voto e todo voto tem o mesmo valor, mas os homens só entravam se fossem alfabetizados, mas eu precisava comprovar aptidões, conquistas em termos de direitos sociais, alfabetização, etc, 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 para ser candidato. Percebe que tem uma diferença? Eu dou o voto para o homem e esse voto tem o mesmo valor, mas só para os alfabetizados e candidatura, não, candidatura aí vai precisar mostrar que estudou. Dilema do século XIX. Eu termino o século XIX e entro no século XX dizendo, não, a democracia tem que ampliar mais. E o século XX traz um novo dilema, que é o dilema da quantificação do eleitorado, porque eu preciso começar a reconhecer na diversidade existente dentro da sociedade que todos têm algo a perder ou algo a ganhar quando promovem suas escolhas políticas. E aí eu vou ter uma disputa gigantesca para os padrões da época e que para nós hoje é óbvio, a primeira delas, gênero. Eu preciso incluir a mulher. Fim do século XIX e começo do século XX. Cinema, as sufragistas. Netflix, Mary Shelley é um filme legal, que conta a história daquela autora que escreveu o Frank Stein. É uma história feminista muito bonita, é um filme muito legal. Enfim, eu vou começar a contar histórias diferentes para ilustrar a importância da luta da mulher pela conquista dos direitos políticos. Comunidades, sociedades, povos nativos. O índio, por exemplo, vai votar no Brasil com o Estatuto dos Povos Indígenas de 73 e vão passar cerca de 12 anos brigando para conseguir votar. E o analfabeto? Por que não o analfabeto? O analfabeto não pode votar? Que história é essa? Então, percebam, conquistas relacionadas a características relacionadas a gênero, características relacionadas a uma maior ou menor possibilidade de ingresso na lógica dos direitos sociais, como, por exemplo, os analfabetos, características relacionadas a direitos civis relacionadas a aspectos ligados aos povos nativos e etc, etc, etc. Quando eu termino o século XX, percebam, foi rápido, eu tenho a missão cumprida de quantificar a democracia no mundo. Mas, eu termino o século XX com a sensação de que eu não sou representado politicamente. Isso é uma crise mundial. Partidos políticos em baixa, representantes políticos em baixa, estados, no que diz respeito aos seus princípios, vivendo sob uma lógica mais complexa, tem uma diversidade muito grande de desejos. Quando acaba a Guerra Fria, os estados perdem parte de sua força e as liberdades e desejos ganham em multiplicidade. Mais gente querendo mais coisas diferentes e o Estado se sentindo menos capaz de atender essas pessoas. E eu vou ter um dilema de representação. Quando eu crio a ideia ou quando eu refortaleço a ideia de democracia participativa, eu vou passar cerca de 15 anos dizendo que as pessoas precisam participar para além do voto, precisa ter orçamento participativo, gestão participativa, plebiscito, referendo a lei de iniciativa popular, audiência pública, eu vou criando ferramentas e mais ferramentas para trazer as pessoas para dentro da participação. E já faz uns seis ou sete anos que quem estuda a democracia representativa e participativa está dizendo, a representativa continua em crise e cada vez mais, e a participativa as pessoas estão dizendo, mas eu não tenho tempo para participar, mas eu nem sei o que é isso, mas ninguém nunca me contou o que é esse negócio e etc, etc, etc. E eu chego no instante atual. E o instante atual é, em termos de dilemas da democracia, como eu preparo as pessoas para que elas vivam esta experiência participativa e, consequentemente, adensem a lógica de valorização da ideia de escolha dos seus representantes. É nesse momento que a gente está, reconhecendo que a gente precisa se preparar melhor, reconhecendo que a gente precisa minimamente dizer para o cidadão, cara, esse treco chamado política é importante. E aí a gente chega num dilema relativamente semelhante àquele do século XIX, porque este dilema com o qual eu vou terminar minha fala, ele norteia todo o desafio da democracia, que não pode ser só quantitativo a ponto de empurrar eleitor para frente à urna, mas tem que ser qualitativa do ponto de vista do preparo do cidadão para o exercício dos seus direitos políticos. Esse cidadão estava preparado no século XIX? Esse cidadão estava preparado no século XX? Esse cidadão está preparado no século XXI? Então, o grande dilema da democracia hoje é como que eu ressignifico política para as pessoas, preparando essas pessoas de maneira minimamente responsável para o exercício de uma lógica democrática responsável em que as pessoas se sintam pertencentes ao ambiente em que vivem com um mínimo de capacidade de valores essenciais, tolerância, capacidade de enxergar o próximo, respeito às regras, construção conjunta de valores e etc, etc, etc. Eu acho que a gente está nesse ponto. Perfeito. Henrique, eu vou ficar sempre surpreso com a sua capacidade de síntese. Passamos aí alguns séculos e acho que ficou bem claro o dilema do que a gente vive atualmente. Então, aí eu queria fazer a pergunta aqui para o Henrique. Então, estamos aqui no evento falando de futuro e já que a gente está diante desse cenário onde a gente precisa ressignificar a participação e ajudar o indivíduo a se preparar para ela, eu perguntaria aí para o Henrique. Henrique, como é que você tem visto, vocês do atuação que tem atuado em muitas iniciativas para ressignificar a política, como é que vocês têm visto o futuro da democracia? E já peço para você contar um pouquinho da sua experiência, da experiência de vocês aí com a aplicação do Índice de Cultura Democrática em Curitiba. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer a Votorantim pelo convite de participar aqui desse evento. Agradecer ao professor Dantas, grande parceiro do nosso instituto. E agradecer a todos vocês que estão participando dessa conversa para falar sobre política, para falar sobre sociedade, sobre cidadania, que é um tema tão caro e que está aparecendo bastante no nosso pensar o século XXI aqui no Brasil. É interessante porque, perto da fala do professor Dantas, a criação do Instituto de Atuação lá em 2011 começa com a indagação de alguns jovens de Curitiba que estavam indignados com o cenário político. Então, eram alguns anos já antes daquelas jornadas de 2013, onde todo mundo foi para a rua, todo mundo começou a fazer protesto de novo. E esses jovens que fundaram o instituto começaram a perceber, a gente tem que começar a fazer alguma coisa. A gente tem que começar a pensar que Brasil a gente quer para o futuro, que sociedade a gente quer construir, que política a gente quer. Porque olhando para o Estado e olhando para os escândalos de corrupção, alguma coisa está errada. E aí esses jovens lá em 2011, recém saídos da universidade, ainda com ideias bastante idealistas, pensaram. Esse futuro que a gente quer construir a gente vai ter que catar no passado. E aí eles começam a pensar, vamos dar uns passos para trás, começar a fazer uma certa reflexão e encontrar alguma resposta na experiência humana que aconteceu até então. Diferentemente do professor Dantas, que voltou para o século XIX, essa reflexão desses jovens foi voltando, voltando, voltando e chegou lá em Aristóteles, no século IV a.C., mais ou menos. Ou seja, foi um processo bastante longo, mas se chegou em Aristóteles porque Aristóteles, de certa forma, estava dando uma resposta que a política contemporânea não mais estava dando. Então o Aristóteles falava sobre o ser humano enquanto o zoom, politicon, então aquele animal político, e ele estava tomando essa figura a partir de uma finalidade, ou seja, o ser humano tem uma finalidade diferente da finalidade dos outros animais. Ou seja, a gente tem uma capacidade de buscar uma plenitude e é por isso que a gente se envolve em assuntos políticos, é por isso que a gente tem razão, a gente tem linguagem, a gente tem certas ferramentas que os outros animais não têm, e isso faz parte da nossa finalidade enquanto seres humanos. Então chegando lá em Aristóteles, a gente começou a ver que não é uma questão de simplesmente pensar que mundo perfeito a gente quer criar, ou que Estado vai ser construído, ou seja, abandonar aquela ideia de olhar para Thomas Hobbes, por exemplo, e pensar o Estado vai ser construído de tal maneira, é um contrato, mas começou a se perceber que não, que o Estado está presente em muitos outros aspectos da nossa vida, porque sendo animais políticos, a gente vive a política em todas as nossas relações. E aí a gente começa a entrar numa questão de cultura, ou seja, falar sobre política, falar sobre o Estado, não é só falar sobre um mecanismo jurídico, mas é mais do que isso pensar o nosso lugar no mundo, pensar as nossas relações com a sociedade. E aí a gente chega, no Instituto que vai se desenvolvendo com o passar dos anos, a uma ideia de cultura, enquanto uma estrutura que orienta os pensamentos, os sentimentos e as ações dos seres humanos. Ou seja, a cultura como algo da qual a gente não pode fugir. Cultura está aqui, cultura está dentro do Estado, ou seja, aqueles políticos que estão lá e que muitas vezes são odiados e criticados, e ditos que são o pior tipo de pessoa, antes disso, eles são cidadãos do Brasil. Antes disso, eles têm família. Antes disso, eles vivem na nossa sociedade e eles têm muito mais em comum com a gente do que a gente pensa. Pelo contrário, eles foram um de nós em algum momento e aprenderam certas formas de pensar, de sentir e de agir que vão sendo refletidas e vão sendo reproduzidas também na esfera do Estado. E aí o Instituto chega na conclusão que falar de política, na verdade, é falar de cultura. Ou seja, sempre se pensa, ah, o cientista político, aquela pessoa que pensa política está observando o legislativo, está observando o executivo, partidos políticos. E claro, isso é verdade. Em grande parte se faz isso. Mas pensar a política é também pensar nas configurações que a gente tem nas nossas interações. Ou seja, eu vou falar aqui até alguns termos que a gente não entra quando se fala em política, a gente não coloca dentro daquele escopo da política, mas que são, por exemplo, honestidade, solidariedade, envolvimento na vida em sociedade, confiança, participação na comunidade. Ou seja, aspectos que são meio isolados do pensamento político, mas que são a nossa própria política. E aí o Instituto começa a pensar, é para isso que a gente tem que olhar. Porque é aí que talvez esteja um certo problema da nossa política. Nessa base, nessa formação de indivíduos e de cidadãos, que mais cedo ou mais tarde vão crescendo, vão entrando para o Estado e vão reproduzindo certas práticas que nós estamos fazendo no dia a dia, no momento de furar uma fila, no momento de não confiar na outra pessoa, de quebrar a confiança, ou de criar relações políticas dentro de casa que não são virtuosas, que não são necessariamente saudáveis. E aí o Instituto diz, bom, partindo desse ponto, então, determinado que é uma questão cultural e que a gente tem que olhar para a nossa vida em sociedade, a gente tem que dar um olhar diferenciado também para a política. Ou seja, parar de olhar um pouco só para Brasília, só para o Estado, só para aquela noção tradicional de política e começar a olhar para as cidades. Afinal, é nas cidades que as pessoas estão vivendo. É nas cidades que as pessoas estão interagindo umas com as outras. Ou seja, as nossas relações políticas são dentro da universidade, são aqui dentro desse evento, elas estão em todo lugar. E é para isso que a gente tem que olhar para o nível local, porque é ali que acontece a política de fato. E aí a gente vê que essa vai ser uma tendência global que vai se construir nos últimos anos. Até o próprio Forum for the Future trabalha com essa questão do nível local como uma grande saída para a gente pensar a democracia no presente e no futuro. Mas também a gente começa a ver o nível local como o espaço da liberdade onde as pessoas estão interagindo e onde começam a surgir inovações, onde começam a surgir novas ferramentas, onde surgem novas ideias. Ou seja, a gente tem o Facebook como um dos principais atores das eleições nos últimos anos e isso foi criado dentro de uma cidade, dentro de uma universidade, dentro de uma certa interação entre pessoas que geraram uma solução, não pensando nas eleições no século 21, mas pensando em outros aspectos e isso vai tomando uma força, vai ganhando um papel na nossa vida política de tal forma que a gente coloca dentro da ciência política. E é por isso que a gente tem que olhar para essa sociedade, para essas relações, sejam elas virtuosas, sejam elas viciosas, porque é aí que a gente vai ver a sustentabilidade da democracia. E aí eu pergunto para vocês, olhando para as relações que a gente carrega no dia a dia, será que a gente tem relações virtuosas? A gente sempre fala, ah, tem um certo problema de educação no Brasil. E claro, tem muitos problemas de educação, mas a gente é muito bem educado em um determinado aspecto, que é o aspecto de não confiar. Ou seja, pensar em todos os tipos possíveis de alguém nos passar a perna e para isso criar todo tipo possível de proteção. Então, basicamente, todo mundo aqui é meu inimigo, todo mundo está tentando tirar alguma coisa de mim e se a gente vai se engajar em qualquer relação, eu quero um contrato, assinado por sei lá quantas testemunhas, carimbado por sei lá quantos tabelionatos. Ou seja, a gente chega num ponto de relacionamento dentro da sociedade, onde a própria palavra perde aquele valor, que é justamente o que nos faz humanos. Ou seja, a nossa capacidade de falar, de dialogar, de pensar juntos em como criar soluções. E aí, então, a gente tem que começar a olhar para esses sintomas e pensar a sustentabilidade não como uma ação específica, analítica, apontada para uma questão. E eu já estou encerrando, não sei se está passando do tempo, mas não só olhar para aquela questão de, bom, a bola da vez é essa que a gente tem que trabalhar, ou a bola da vez é aquela que a gente tem que trabalhar. Claro, são vários aspectos que têm que ser trabalhados, mas a gente tem que olhar para o nosso papel enquanto cidadão de que a sustentabilidade é muito mais a virtuosidade das nossas relações para que possam surgir novas questões. O Dantas, e eu encerro a minha fala, dizia que a história da democracia é a história do dilema. A questão é como a gente vai reagir a esses dilemas. Ou seja, a gente está preparado para pensar os dilemas da democracia de uma forma positiva, ou a gente está preparado para receber esse dilema, pegar ele, colocar no lixo e construir uma sociedade cada vez pior, com cada vez maior desconfiança. Então, eu fico muito contente de ver esse tipo de evento, só para finalizar agora mesmo, porque ele combina vários aspectos da vida em sociedade. Ou seja, a gente está fazendo política aqui quando a gente está discutindo cidadania, mas a gente está olhando também para a energia renovável, a gente está olhando também para tendências na comunicação, porque tudo isso vai determinar a nossa vida política, que está na nossa natureza enquanto animais políticos. Então, muito obrigado a todos. Legal. Pessoal, a gente vai tentar se manter aqui no horário para dar tempo de a gente abrir. Então, se alguém tiver perguntas, vai anotando, que daqui a pouco a gente quer também conseguir responder as perguntas da plateia. Maurício, eu queria agora perguntar um pouco sobre a relação da Votorentim com esse tema. Então, a Votorentim já há algum tempo entendeu que isso é papel dela sim, que isso é importante para a gente, que isso tem tudo a ver com o nosso negócio e com o nosso propósito. E aí eu queria que você contasse um pouquinho como tem sido essa jornada e o que a gente já passou, que reflexões a gente já teve e o que a gente está enxergando aí para o futuro nessa atuação no campo da cidadania. Obrigado a todo mundo. Falar depois de dois professores, doutores, não é tarefa fácil, mas vamos lá. O assunto começou no ano passado, no âmbito das eleições nacionais, a liderança da empresa identificando o momento que a gente passava, aquelas pesquisas de intenção de voto com a quantidade absurda de indecisos, uma ameaça muito grande de um processo eleitoral turbulento. Então, foi lançado o desafio para o Instituto Votorentim, para a VSA, para a gente pensar em alguma forma para a companhia ajudar o eleitor, ajudar o cidadão a votar de forma mais consciente nas eleições de outubro do ano passado. E a missão foi dada, a gente juntou o grupo, a primeira escolha, a sábia escolha a nossa foi atrás de quem conhece o assunto. Então, a gente foi atrás do Humberto Dantas, de cara, para a gente ter uma luz do nosso mentor aqui, ele como curador do projeto. E aí, nas reflexões do grupo de trabalho, a gente chegou à conclusão que a primeira coisa que a gente precisava fazer era educar as pessoas sobre o que eram aquelas eleições, o que é o papel de cada cargo que estava sendo disputado. Função de cada cargo, função de um deputado federal, função do deputado estadual. E a ideia começou com uma, a gente chamou o Humberto, falou, Humberto, o que a gente pode fazer e tal? Ah, vamos fazer uma cartilha, vamos fazer um passo a passo. Chegamos à conclusão que não adiantava, vamos fazer um guia do voto. Aí o Humberto fez para a gente, tailor-made para a empresa, o guia do voto, que foi distribuído de forma digital, impressa para todo mundo. Várias outras organizações também pediram para a gente ceder o guia do voto para eles, para eles divulgarem. E foi o primeiro passo. Em paralelo a isso, a gente quis inovar e a decisão nossa foi fazer o aplicativo do guia do voto. Foi um grande aprendizado, a gente bateu muito cabeça, aprendemos muito na dor. Fizemos o aplicativo que complementava o livro que o Humberto escreveu para a gente. No fim, foi uma experiência, foi um grande aprendizado. A gente queria impactar algum número de pessoas para votarem melhor. De fato, os números surpreenderam a gente no começo, foram 180 mil downloads do aplicativo e mais de 5 milhões de page views na plataforma online do guia do voto. Então, assim, queira ou não, pelo menos uma quantidade de pessoas foram impactadas pelo assunto. Se elas estudaram, leram o guia do voto, elas provavelmente votaram de forma mais consciente. Então, isso foi o que a gente fez no ano passado. O problema é que agora o desafio é muito maior. Eu estava conversando com o Humberto agora lá em cima. É capaz que nas eleições do ano que vem a gente vai bater, superar um milhão de candidatos. Se pegar prefeitos e vereadores, supera um milhão de candidatos. E agora, como é que a gente faz? A escolha lá atrás foi assim. Não é uma iniciativa de ligar e desligar nas eleições. O que a gente vai continuar nessa jornada de dar mais ferramentas para as pessoas votarem melhor. O que a gente faz agora? Não vai dar para a gente... As premissas do projeto são neutralidade ideológica, apartidarismo, ou superpartidarismo completo. E a gente só pode se valer de informações públicas. Para não ter nenhum perigo de enviesar a decisão de alguém ou reclamação nesse sentido. Como é que a gente vai fazer isso nas eleições locais do ano que vem, com um milhão de candidatos? É impossível. Com aplicativo é impossível a gente buscar dados oficiais para todo esse número de gente. Então, a gente está pensando agora. Nesse momento, a gente está decidindo a próxima fase da campanha. A gente segue na linha educacional. Só que a gente já refletindo, a gente chamou esses caras aqui, os especialistas. Instituto Atuação, Humberto Dantas. Fizemos lá no Instituto Votorantim um workshop para debater quais são os ativos da Votorantim. Como que a gente pode ter mais impacto. Como que essa campanha pode ter mais impacto. E a gente chegou a algumas conclusões. A gente não pode ficar na casca. A gente não quer trabalhar só, de novo, só ensinar o que são eleições municipais. A conclusão que a gente chegou foi assim. A gente tem potencial para gerar muito mais impacto do que isso. Então, vamos trabalhar questões profundas do cidadão. Desde como que o cidadão se enxerga como pessoa. Como que o cidadão se enxerga dentro da sua comunidade. Como que o cidadão enxerga a sua comunidade dentro de uma cidade. O que é uma cidade. Quais são os direitos e deveres dele como morador dessa cidade. Quais são os direitos e deveres dos eleitos. Como que o cidadão pode cobrar. O Humberto falou em democracia participativa. Como que a gente pode ter democracia participativa se o cidadão não sabe quem cobrar. Se o cidadão não sabe diferenciar o papel no vereador de um secretário na prefeitura. Então, o buraco é mais embaixo. Então, a nossa decisão foi trabalhar essas questões profundas. Levar as pessoas para uma jornada de conhecimento de cidadania mesmo. Cidadania, o Humberto pode conceituar melhor depois. Mas é esse estado de consciência sobre os seus direitos e deveres. E a gente tem um timaço. A gente já tem o aprendizado do ano passado. Temos o Dantas no projeto de novo. O Instituto Votorantim como grande parceiro do projeto. O Instituto Atuação com toda a expertise deles. Com a aplicação do índice de democracia local. Que a gente vai conseguir trazer para São Paulo agora. Que também é um grande diagnóstico. Eu estou provocando eles para a gente conseguir aplicar essa pesquisa dentro da empresa. É uma ideia que a gente está amadurecendo aí. Vamos medir primeiro qual é a maturidade de democracia dentro da empresa. Depois das ações da campanha de cidadania, vamos medir de novo. Vamos ver o quanto a gente conseguiu impactar essas pessoas. Então, esse é o nosso desafio que está colocado. Ótimo. E aí eu queria... Pode, pode. Eu já ia passar a palavra de novo para vocês, Humberto. Eu queria, na verdade, trazer a pergunta aqui para o lado dos especialistas. Então, isso virou um tema relevante para Votorantim. E a Votorantim está afim de contribuir, se propor a atuar nesse campo da democracia e cidadania. Vocês, como especialistas, estudiosos aí do tema, qual que vocês acham que é a importância da participação da iniciativa privada ou de uma empresa se engajar num tema como esse? Como que isso pode contribuir com o amadurecimento do cenário atual? Legal. Só fazer uma observação em relação a um dado que o Maurício colocou, só para embasar o cálculo desse um milhão de candidatos que a gente pode ter no ano que vem, para não ficar um desconforto, porque seria simplesmente dobrar a quantidade de candidatos que nós tivemos nas últimas eleições municipais de 2016. É normal que no Brasil exista, já há alguns anos, em eleições municipais, algo entre 350 e 500 mil candidatos. A gente tem 5.570 prefeituras, vezes 2 para prefeito e vice, dão aí mais ou menos 11 mil chapas, o que dariam 22 mil pessoas. Normalmente são dois candidatos na imensa maioria das cidades e, obviamente, em algumas cidades um pouco mais. Então a gente tem aí 20 e poucos mil candidatos a prefeito e vice. Para a vereadora, a gente tem mais alguma coisa próxima aí de 300 a 400 mil candidatos, 450 mil candidatos. Como é que, de repente, para essa eleição agora vai para um milhão se a gente não teve, sei lá, o dobro dos partidos e coisas do tipo? O cálculo é o seguinte. Primeiro, os partidos têm se espraiado cada vez mais pelos municípios brasileiros. Não tem 35 partidos em 5.570 municípios, mas é crescente o espraiamento dos partidos. Mas só isso não resolveria o problema. A questão é que, em 2020, de acordo com a reforma política que foi feita em 2017, acabam as coligações em eleições proporcionais. E os partidos vão ter que disputar alguma coisa em torno de 57 a 58 mil vagas de vereador sozinhos. E aí existem duas possibilidades. Ou os candidatos nas cidades se agrupam num mesmo partido para tentarem se eleger em massa. Massa que eu diga 3, 4 candidatos, enfim, porque as câmaras, 85% das câmaras brasileiras têm entre 9 e 11 vereadores. Então, ou eles se agregam todos no mesmo partido para tentar disputar internamente quem vai conseguir mais votos do eleitor para se eleger, na lógica do sistema proporcional de lista aberta brasileiro, ou os líderes dos partidos vão ter que arrumar mais gente para ser candidato para que esses votos nessas pessoas alavanquem esses candidatos mais votados. Se esta segunda alternativa se confirmar, existe uma expectativa de a gente chegar a um milhão de candidatos no total. Porque aí eles estariam tendo que colocar muito mais gente para disputar a eleição, para se alavancarem dentro dos seus partidos de origem. Então, essa foi a conta que a gente estava discutindo ali em cima, na sala de imprensa. O ponto que você colocou é muito importante pelo seguinte, quer dizer, em que medida uma empresa tem que se sentir responsável ou pode se sentir responsável por uma causa dessa natureza? Empresas adotam causas, isso é comum, e quanto maior a empresa, maior a probabilidade dela adotar uma causa e se estruturar em torno dessa causa, pelas mais diferentes razões. A leitura de que a educação para a cidadania, ou a educação para a democracia, ou a própria democracia é uma causa relevante para a empresa tem crescido no Brasil nos últimos anos. A gente tem visto um número crescente de empresas adotando essa causa. Nenhuma com essa dimensão. E eu vou chamar de dimensão aqui duas variáveis para colocar a Votorantim no cruzamento máximo aqui. Tamanho da empresa, gigantismo da empresa, gigante, considerando muito a causa como uma causa central. Portanto, a Votorantim completa 100 anos e usa o voto no seu nome como uma palavra para o estímulo à participação política das pessoas. Então, é muita intensidade temática para uma empresa muito grande, só a Votorantim. Depois eu tenho empresas que não são tão grandes assim, que fizeram coisas fantásticas no ano passado e que querem continuar fazendo, e algumas que já fazem, algumas até um tanto quanto menores, que já fazem há um bom tempo. E outras gigantes, tão imensas quanto, e às vezes até maiores em número de funcionários, por exemplo, ou se está o exemplo do Itaú, que fazem campanhas mais internas de conscientização política. Isso responde a indicadores internacionais do quanto que as empresas adotam a atuação em estímulo à participação política consciente dos seus colaboradores como uma causa interna da empresa. Isso está nos relatórios de relações de responsabilidade social no mundo, predominantemente porque, em boa parte dos países, o voto é facultativo. Então, a empresa seria um agente estimulador da consciência do indivíduo a ir atrás do voto, a participar eleitoralmente. O voto aqui é compulsório, mas o distanciamento aqui vem se tornando cada vez maior, e a gente tem visto os indicadores de apatia crescentes nos últimos anos. Eu acho que esse é o grande papel da empresa, estimular as pessoas de forma respeitosa, diversificada, responsável, consciente e racional a compreenderem o seu papel dentro dessa lógica democrática que a gente pretende viver. Henrique, tem alguma contribuição sobre o papel da empresa? Bom, depois dessa resposta do professor Dantas, fica difícil de contribuir em algum aspecto, mas o ponto é bastante válido, bastante correto, e é importante aqui relembrar que o cidadão, ele também não é uma entidade oposta aos nossos outros aspectos da vida. Ou seja, eu não viro cidadão no momento que eu visto a camiseta política e deixo de ser um ser econômico, deixo de ser um ser cultural. Então, as empresas, nesse sentido, são cidadãos também, no aspecto macro, coletivo da palavra, porque parte do pensar a democracia, voltando para aquela questão inicial, é qual é a minha finalidade, ou qual é a finalidade da nossa interação política, é uma vida melhor para todo mundo, é uma vida onde todos têm liberdade, onde todos podem se repensar e podem também enriquecer, nesse sentido, culturalmente, intelectualmente, economicamente, em busca de uma vida melhor. Então, as empresas, nesse sentido, têm um papel central nessa construção, porque elas qualificam o debate e trazem também a sua própria finalidade, enquanto uma sociedade de várias pessoas que busca a riqueza material, de construir uma sociedade mais rica também, uma sociedade mais próspera nesse sentido. Tá ótimo. Eu queria agora abrir para perguntas aqui da plateia, acho que ouvi-los ajuda ao debate ficar mais diverso. Temos uma mão levantada ali atrás. É complicado fazer uma pergunta sobre política e democracia sem mencionar o que a gente tem vivido hoje, sem mencionar o que está acontecendo hoje, na verdade, né? A gente está tendo manifestações no Brasil todo por conta de educação, e a gente teve uma fala, opinião pessoal, extremamente infeliz do presidente, chamando quem está nas manifestações de idiotas, de massas de manobra. A minha pergunta para vocês, indo no desenvolvimento da democracia que o professor havia apresentado, nesse momento de baixa representatividade, de desilusão na política, a gente tem ascendência de candidatos ou de líderes que negam a própria política. E como a gente vive numa democracia em que os próprios líderes negam o sistema que os elegeu? A pergunta é como encaixar, e aí tanto de um ponto de vista mais específico da participação de empresas, que é algo extremamente mais complexo, mas também do cidadão comum, como se posicionar num ambiente em que a própria política é negada na sua essência? Posso só, rapidinho? Depois eu abro para os especialistas aqui. Eu acho só... Eu não peguei seu nome, desculpa. Fernando. Fernando. Eu acho que justamente essa é a nossa janela de atuação agora. Eu acho que assim... Como o Humberto falou no começo, a democracia vive crises desde o começo. A gente está vivendo uma outra crise agora. Eu li um dado recente de que há 13 anos mais países se afastam da democracia do que países se aproximam da democracia. Então a gente vive uma onda populista no mundo, não é privilégio só do Brasil aqui, que ameaça realmente a democracia como conceito. Então eu acho justamente esse é o nosso papel agora. Na minha visão aqui de dentro da empresa, pensando nesse projeto, nessa bandeira que a gente quer defender, primeiro, não menosprezar o risco que a democracia está correndo. Esse é o primeiro... Por mais absurdo que pareça essas coisas que acontecem por aí, a gente não pode menosprezar e achar que é só baboseira e tal. Não, é muito sério e a gente precisa ter pés no chão e pensar agora como que a gente pode qualificar o debate. O nosso papel é esse, é pegar esse gancho para qualificar o debate, dar ferramentas para as pessoas pensarem de forma um pouco mais consciente. Ninguém quer aqui dizer votem X ou apoia Y, não é nada disso. Saiba o que está acontecendo. Vamos dar ferramentas para o eleitor e para o cidadão enxergar o que está acontecendo e conseguir tomar uma decisão consciente. Isso do ponto de vista de dentro da empresa é como eu enxergo. Maurício, deixa eu só complementar a pergunta, aproveitar uma carona aqui antes do Humberto responder, porque eu sei que daqui a pouco vão cortar o painel e eu quero fazer a pergunta. Eu queria perguntar para o Humberto e para o Henrique, o que é que está ameaçando a democracia? Quais são os fatores de ameaça? Porque eu acho que o cenário que o Fernando descreveu, que o Maurício colocou, está posto. Eu acho que as crises da democracia, os dilemas da democracia que o Humberto descreveu foram sempre no sentido de alargamento da democracia, de inclusão de novas pautas, de mais temas e de disputas para a inclusão. O que a gente está vendo agora é um movimento no sentido oposto, talvez de enfraquecimento, de crise, de redução, de exclusão. Quais são os fatores que estão promovendo essa crise? Onde estão as causas desse processo? Eu acho que a gente tem uma... Não é uma resposta simples, não é uma resposta fácil e eu gostaria de tentar dar essa resposta da forma mais a não me envolver pessoalmente no que diz respeito às minhas crenças e convicções pessoais. E óbvio que elas existem. Em 1999, o Manuel Castelos deu uma entrevista no Roda Viva que foi um primor, uma entrevista fantástica. Quando o Roda Viva ainda, na minha modesta opinião, era um programa a ser visto todas as segundas-feiras, que você não podia perder de jeito nenhum. Não consigo mais concordar com essa afirmação, infelizmente. Mas, na época, o Castelos falou, em 1999, cada vez mais se vota contra alguma coisa. Cada vez se vota no não. Isso tem ficado muito claro no Brasil nas últimas eleições. Eu podia incluir a eleição de 2016 aqui tranquilamente, mas eu vou ficar só nas eleições de 2014 e 2018. A eleição de 2014 foi a eleição que inaugurou de maneira mais clara essa vontade de votar contra algo. Não à toa, o segundo e o terceiro colocado oscilaram tanto nas pesquisas ao longo da campanha, porque uma parcela do eleitorado olhava para as simulações de segundo turno para definir quem ele gostaria que fosse para o segundo turno contra a presidente da República naquela época. Então, dali você já tinha uma clareza a respeito do continuar ou não continuar com uma determinada política, mas a titular do cargo fazendo uma campanha dizendo se você votar contra a gente no PSDB, você vai estar reeditando os fantasmas do passado. Esse era o mote da campanha. E o candidato Aécio Neves, principalmente, sobretudo quando foi ao segundo turno, dizendo já de uma lógica antipetista. Então, esse era o cenário de 2014. O cenário de 2018 se adensa. E aí, diversos candidatos tentando encaixar um antipetismo e aquele que mais esticou na lógica antipetista, apesar de não ter sido só isso, também teve um resgate de valores conservadores, etc. que caracterizam uma sociedade, obviamente, goste ou não goste disso, seja conservador, seja progressista. As pessoas são livres para escolherem se querem um candidato mais conservador, mais progressista, etc. Mas tinha um discurso muito forte de antipetismo. Contra um candidato que, quando vai ao segundo turno e consegue capturar uma parcela bastante significativa dos votos que seriam dados a um candidato que foi impedido de participar das eleições, mas, independentemente das razões aqui, e aí eu não vou fazer nenhuma crítica, nenhum elogio, não vou fazer nada disso, mas, independentemente desse fenômeno, desse aspecto, esse candidato conseguiu ir ao segundo turno com uma máxima que ficou, que foi ganhando uma certa força nas eleições, que era o hashtag ele não. Então, era antipet versus hashtag ele não. Cara, anti é não. Hashtag ele não é não. Então, é uma eleição fortemente concentrada na negativa. E, ao ser concentrado na negativa, eu venço algo, mas não necessariamente eu ganho algo quando eu tenho o resultado final da eleição. A grande questão e o grande desafio é que o algo que venceu, e não o algo que perdeu, mas o algo que venceu, teve um posicionamento muito fortemente contrário à política e à forma de se fazer política. colocando numa mesma cesta uma série de questões que não poderiam ser misturadas. Por exemplo, eu não me relaciono com os partidos, eu não dialogo com o legislativo, e etc, etc, etc. E até mesmo declarações dessa natureza, do tipo, estes caras que vão para as ruas hoje são inocentes, úteis, e etc, etc, etc. Os governos não podem mais criar quem vai, tratar quem vai às ruas com menosprezo e com desprezo. A gente já aprendeu isso. 2013 já nos ensinou isso. 2014 nos ensinou isso. Lembre-se que, no auge das manifestações de 2013, dois ministros do governo foram à televisão, um de forma um pouco mais equilibrada, e outro muito intenso, dizendo que não dialogava com as pessoas que iam às ruas, porque estas pessoas eram pessoas que tinham votado na oposição. Sim, mas são pessoas, são cidadãos, são indivíduos que se organizam e, de alguma maneira, demonstram para os governantes a sua insatisfação. Esse tipo de declaração não é boa para a democracia, e, infelizmente, a despeito de mudanças ideológicas no quadro que nós temos no país hoje, as respostas continuam muito parecidas. E respostas parecidas, nesse tom e desse tipo, infelizmente, a gente sabe o desfecho que vai ter. E aí vem a resposta ao Rafael, quer dizer, a grande questão hoje é saber, será que as nossas instituições formais, atreladas ao universo da democracia, e impeachment é instrumento legal, legislativo é instrumento institucional formal, partido político é instrumento institucional formal, será que estas organizações aguentam mais um teste de estresse relacionado a mais um governante, e percebam, eu estou colocando na mesma cesta pessoas de ideologias diferentes e não estou querendo compará-las, mas estou dizendo, são testes de estresse para as nossas instituições formais que, de uma certa maneira, ancoram a democracia. E, nesse instante, sob esta lógica de governo, com um elemento que, para nós, em termos de história, é um elemento traumático associado à ideia das forças armadas. E isso dá medo em algumas pessoas, e esse é o temor. Puxa, será que pode ter um golpe? Puxa, será que pode ter aquilo? Será que pode ter aquele outro? Será que pode ter um impeachment? Será que pode ter uma queda? Será que é um parlamentarismo disfarçado? Será que o Rodrigo Maia é o primeiro-ministro? Percebam, é tanta interpretação que isso não combina com algo estável que pressupõe ou que minimamente ancoraria a ideia de democracia. Então, é mais um instante em que as pessoas vão começar a se perguntar diante do que nós estamos e o que nós viveremos. E, sinceramente falando, já faz um tempinho, a gente está cansado e a gente gostaria de ter um pouquinho mais de estabilidade política no país. Mas eu acho que a gente ainda vai atravessar um marzinho bagunçado e vamos ver o que vai acontecer. De novo, não estou torcendo para cair, não estou torcendo para ficar, não estou torcendo para ir nem para voltar. Mas eu acho que a gente ainda vai ter uma discussão bem ácida do ponto de vista político e aí a gente vai ter que ser maduro o suficiente para ver onde as instituições aguentam chegar. Beleza. Pessoal, infelizmente, a gente... A pergunta foi boa, a gente gosta quando a pergunta é difícil porque o debate fica bom, mas senão a gente atrasa as próximas meses e eu não queria não dar a oportunidade de vocês fazerem um fechamento. Então, eu queria pedir para que cada um faça um breve fechamento de um minutinho. Então, eu só vou agradecer porque eu já falei demais. Obrigado, pessoal. Valeu. Bom, eu agradeço novamente a presença de todos, toda essa participação muito boa para a gente repensar a política. E eu gostaria, na verdade, de fazer um pedido para vocês enquanto cidadãos brasileiros. E é algo que a gente sempre fala através do Instituto, que é a gente tem uma tendência muito grande de jogar muita coisa para a estrutura o tempo inteiro e culpar o sistema e culpar o mundo e culpar o algoritmo do Facebook. E a gente tende com isso a olhar um pouco menos para a nossa agência. Ou seja, quem nós somos e qual o papel que a gente tem de impactar outras pessoas ao nosso redor. Levando essa ideia de um dominó que tem sido a nossa política de reações em massa e de ele não e de anti-PT, o pedido que eu faço e que pode parecer bobo, pode parecer ingênuo, mas é isso que de fato transforma a realidade é tomem a posição de acabar com essas polarizações. Ou seja, quando vocês virem a oportunidade de conversar com alguém, por mais raivosa que ela esteja, por mais animada que ela esteja, lembrem, ninguém é inimigo de ninguém. Todo mundo está pensando a sua forma no futuro do país, no projeto do país e rompendo esse diálogo não pode ser melhor. Ou seja, tentem desconstruir essa oposição e lembrar que é muito mais no centro o debate e tem muito mais coisa em comum do que coisa incomum nessas pessoas. Justamente lembrando que vivendo juntos a gente pode construir alguma coisa legal com diversidade, com divergência, com briga, mas ainda assim dentro de um jogo democrático. Muito obrigado. O Henrique acabou de falar que uma das aspirações da nossa campanha, o Antônio Napoli lá no MLG, ele fala muito disso. A gente tem que aprender a tirar o fígado da conversa. Então, se a gente conseguir com a nossa campanha pela cidadania, com a segunda edição do Guia do Voto, se a gente conseguir estimular que as pessoas conversem de forma consciente, sem briga, sem arrumar briga, sem xingar, respeitando diferenças, debatendo com qualidade o tema da política, já é uma meta que a gente vai estar feliz de ter cumprido. Então, é isso. Então, aguardem aí cenas dos próximos capítulos para o nosso projeto. Vai ser legal. Esses gênios aqui vão estar apoiando a gente, já fazem parte do projeto e eu conto com a participação de todo mundo aqui. Obrigado. Beleza. Bom, agradeço aos nossos convidados. Como Maurício adiantou, não é a última vez que vocês vão ouvir a Votrentin falar sobre cidadania. E acho que os nossos convidados podem ficar à disposição aí dois minutinhos se alguém tiver alguma pergunta que não deu tempo de fazer. Muito obrigado. 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 Obrigado.